A compra da vacina Covaxin, que não foi concretizada e não houve nenhum custo, nenhum custo até aqui aos cofres públicos, passou a ser o alvo principal da CPI. Há fortes suspeitas de crime na negociação das 20 milhões de doses, as denúncias do deputado Luiz Miranda do DEM, do Distrito Federal, de que o presidente Bolsonaro foi alertado sobre um suposto esquema de corrupção envolvendo essa transação, despertou imediatamente o interesse da CPI, pois há indícios de favorecimento na gestão do general Pazuello, com a Precisa, que é uma empresa responsável pela vacina, levantados pelo Ministério Federal, como valor cobrado pelo imunizante de mil por cento mais caro que as demais cláusulas favoráveis ao laboratório e algumas omissões. As investigações são extremamente importantes, principalmente diante das acusações graves, embora essas acusações, vindas de um deputado suspeito e de ficha nada elogiável, tentando proteger o irmão que é servidor do Ministério da Saúde e envolvido nisso tudo. Ocorre que os senadores da euforia passaram a cautela, apesar do empenho diário de atirar contra o presidente. Estão solicitando aos afoitos que se limitem aos fatos e não se antecipem no sonho de condenar Bolsonaro. Agora querem condenar por corrupção. Só um detalhe, 900 dias de governo e nenhum escândalo de corrupção até aqui. Isso realmente tira o sono dos calheiros, dos aziz, dos randolfes. Essa turma, essa turma toda que não ficou nada satisfeita e não está satisfeita. Eles perceberam que a negociação da Covaxin poderá provocar um efeito bumerangue. É só recordar as palavras do ex-ministro Pazuello quando deixou o Ministério, dando a entender que feriu interesses importantes ao cortar a interferência de intermediários. que não deixa de ser o desaguadoro de desvios de recursos públicos. De repente, a Covaxin é a ponta de um iceberg, descortinando quadrilhas que atuam há anos no Ministério da Saúde, desviando recursos, superfaturando preços, praticando a tradicional corrupção impune. Estão mexendo, de repente, num vespeiro, podendo atingir governos passados, mostrando a quadrilha que se instalou por lá, com ligações de autoridades tradicionais que circulam tranquilas nesse universo dos desvios.